No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário. Vereadores questionam transferência da delegada Gleide Ângelo para a delegacia de Olinda e debatem requerimento de voto de aplauso ao ex-ministro Gustavo Krause. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A delegada Gleide Ângelo, que atuou seis anos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, vai trabalhar a partir dessa semana na delegacia de Olinda. A transferência dela foi alvo de críticas no plenário e acabou gerando um debate entre os vereadores. A transferência da delegada Gleide Ângelo foi considerada injusta pela vereadora Isabela de Roldão. Por isso, a parlamentar apresentou o requerimento formulando voto de repúdio ao secretário de Defesa Social. E antes da votação, Isabela de Roldão criticou a mudança. Até agora ninguém entende qual a justificativa efetiva dessa transferência, haja vista que é uma brilhante e competente delegada à frente da delegacia de homicídios e que injustificadamente anuncia-se a transferência dela. E aí ficamos todos a perguntar por quê, quais as causas. Já existe lei federal que garante as prerrogativas dos delegados civis, que garante exatamente que toda transferência tem que se dar a partir de um fundamento. E esse fundamento ainda hoje a gente espera. Uma mulher esforçada de uma conduta inquestionável e que simplesmente é ameaçada na transferência para uma delegacia em Olinda. Delegacia esta, que pelos dados apurados, é a 12ª mais violenta no Estado. Ou seja, querem efetivamente colocar a delegada na geladeira. Michelle Collins também é contra a ida de Gleide Ângelo para a delegacia de Olinda. A vereadora fez apelo à SDS para que a decisão seja revista. Para fazer um apelo ao senhor secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, a respeito também da delegada Gleide Ângelo, assim como a vereadora Isabela de Rodão. Dizer a ela que eu coaduno com a vossa proposta, vereadora. E eu utilizo a tribuna para registrar a minha insatisfação quanto à transferência da delegada. Sem o consentimento dela, sem consultar. E o que me chamou a atenção foi que não foi um rodízio natural que houve entre os delegados. Apenas ela foi transferida, apenas ela foi tirada do local que ela estava e enviada para outro local. Ela já estava ali há seis anos no DHPP, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e foi, sem nenhum tipo de justificativa plausível, transferida para uma delegacia comum ali em Olinda. O anúncio da remoção, ele está repercutindo negativamente nas redes sociais e nas mídias local. Nessa medida, tomou de surpresa a delegada, uma pessoa bastante atuante e competente no que faz. A delegada Gleide é responsável pela solução de inúmeros casos no DHPP, tornando-se peça fundamental na elucidação de crimes de grande repercussão, como assassinato da alemã Jennifer, do professor Hélio Menezes, de Maria Alice, morta pelo padrasto Gil do Xavier, caso que começa a ser julgado hoje, inclusive, no Fórum de Itapsuma, entre outros casos importantes, a qual ela foi designada, e todos com bastante êxito, com a boa mão de Deus sobre a vida dela, conseguiu solucionar muitos casos. O alvereador Carlos Gueiros disse a entender que a transferência é injusta, mas destacou que é preciso ver os motivos do secretário de Defesa Social e sugeriu a criação de uma comissão. Se a ilegalidade não é esta casa que vai resolver o problema com um voto de repúdio. Agora, um voto de desagravo, um voto de solidariedade a ela, tudo bem, mas repudiar a autoridade que tomou atitude, sem eu saber as razões, acho isso muito sério. E aí, senhor presidente, eu acho que o correto, neste caso, seria esta casa nomear uma comissão para ir ao secretário, tomar conhecimento das razões, se ele quiser dar, porque ele não nos deve satisfação, se ele nos quiser dar, e aí depois nós traremos o resultado aqui, e dependendo do como ele recebeu a comissão, como ele recebeu o poder, as explicações que ele deu, aí sim a gente pode tomar uma atitude, mas ignorando tudo o que aconteceu, e a gente já entra com um repúdio em cima de uma autoridade, sem eu saber quais os motivos que o levaram a fazer isso. Se sabe, sim, que ela foi transferida, mas nada, as razões, se é um rodízio normal, se não é. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho temerário uma atitude dessa, sem que a gente tenha conhecimento dos detalhes. O vereador Henrique Leite é policial, e explicou como funciona a mudança de cargo na polícia civil. Em algumas épocas, de transferências punitivas, e com isso nós criamos o rodízio, de dois em dois anos, para que evite esses problemas. Ela já está acima dos dois anos, na delegacia de homicídio. Ela é uma excelente profissional, dedicada, e isso tudo que foi dito, realmente acontece. Agora, o poder discricionário da Secretaria de Defesa Social da Polícia Civil, e principalmente para preencher vagas, que é o que aconteceu, o delegado de Olinda saiu, foi assumir o Gói, e deixou o espaço vago. Não adianta você botar alguém que não tenha um perfil para uma cidade que não seja um delegado que já vem de bons serviços prestados. infelizmente, quando você tem bons serviços prestados, você tem que ir aumentando a sua carga de responsabilidade. E é o que estão colocando nas mãos da delegada Gleide Ângelo, é a responsabilidade maior pela admiração pelo trabalho dela. Ou seja, ela está sendo prestigiada, inclusive, o cargo é até mais alto do que o que ela exercia na delegacia de homicídio. Então, não é machismo, isso aí não se inclui como machismo, eu também não vejo como perseguição, porque ela não tem motivo, ela não dá motivo para ser perseguida, e essa questão da delegacia de Olinda é um rodízio que a polícia precisava de alguém para assumir. Como agora há pouco, estavam dizendo que iam transferir o delegado de Carpina, que é outro que empata em operacionalidade com a Gleide Ângelo. Mas, quando procura-se um lugar vago que precisa de alguém operacional ágil, termina sobrando para quem trabalha mais. Então, ela por trabalhar bem, ela está sendo transferida. Stefano Menudo é comissário de polícia e também ressaltou que o rodízio é normal. Lembro que isso é uma questão muito normal dentro da púrcia civil dentro da SDS. A gente, eu era, eu tenho hoje 34 anos de polícia civil. 34 anos dentro da instituição. Isso, há bons tempos atrás, acredito, uns 15 anos, eu era o comissário de Dr. Gentil Barbosa da Veiga. A gente, na Caixangá, e a gente fazendo um grande trabalho naquele momento, Dr. Gentil, simplesmente, nós fizemos a prisão do sequestrador de Medina, Pão de Açúcar do Rio. Eu fui uma das pessoas responsáveis pela coordenação daquela prisão, junto com o Dr. Gentil. E, na época, toda a imprensa, toda a sociedade tomou conhecimento, mas, quando passou mais cinco meses, Dr. Gentil teve que ser transferido. Por quê? Porque foi a normalidade da instituição. E eu lhe parabenizo porque eu fui muito feliz em tudo que o senhor está colocando aí. Isabela de Roldão voltou a falar e defendeu o voto de repúdio e disse que a casa deve se posicionar contra a mudança. Enquanto não houver justificativa, que até hoje não houve justificativa, inclusive, a Associação dos Delegados está entrando na justiça contra esta transferência que foi feita pela secretaria. Está na justiça. Pronto. Mas está na justiça. Agora, eu entendo, eu, enquanto vereadora, eu entendo que esta casa deveria se posicionar contra isso, mas fica para a consciência de cada um e de cada uma. Eu voto pelo voto de repúdio. Para mim, o nome é esse, é repúdio mesmo. Cada vez que acontecer esse tipo de coisa com a mulher, a gente tem que repudiar, porque não há justificativa plausível. O vereador Marcos Menezes, que é delegado da Polícia Civil, concordou que a transferência é injusta e também pediu a formação de uma comissão. Nós devemos formar, sim, uma comissão. Tenho quase certeza que ele não vai atender, porque até agora não atendeu a comissão de segurança. É ir ao governador, é ir a Palácio, esta casa. Discordo do vereador Carlos Guerreiro quando ele diz que esta casa não devia se estadualizar um tema dessa natureza. Devemos, sim, a sociedade a que nós representamos, precisa da gente. A gente precisa trazê-la de volta por esse motivo, porque a gente precisa aqui de ter delegados competentes, delegados que trabalham, que brilham, porque a nossa sociedade a que nós fomos eleitos para representar precisa. O vereador Eurico Freire entende que a mudança não é punição. Não trata-se inicialmente de uma punição à delegada, na medida em que está sendo dada à delegada a condição de titular do município de Olinda. No entanto, reconheço a preocupação das vereadoras, da vereadora proponente e da vereadora Isabela de Roldão de prestigiar o excelente trabalho que a delegada vem executando em Recife. Mas, meu voto contrário é por essa compreensão de que ela não está sendo punida e sim promovida, apesar de reconhecer que lá ela terá muito mais trabalho. Aproveito para dizer que, caso haja um movimento de trazer a delegada de volta ao Recife, eu estou à disposição dessa casa. No final do debate, o requerimento da vereadora Isabela de Roldão foi rejeitado por 16 votos a 4. A Amy Carvalho alertou para o aumento no número de casos de microcefalia em Pernambuco. As causas das ocorrências ainda estão sendo apuradas. Em Pernambuco, especialistas observaram um aumento no número de recém-nascidos com essa anomalia congênita desde agosto, quando começaram a perceber que houve uma mudança de padrão na ocorrência da microcefalia. O Ministério foi acionado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, que observou o aumento drástico da anomalia e, nos últimos quatro meses, foram 141 notificações de recém-nascidos provenientes de 42 municípios do Estado, com uma concentração maior no Recife, de Chabotão dos Guararapes e Olinda, na região metropolitana, além de Toritama, no Agreste. Segundo documento divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco, parte das mulheres que tiveram bebês com esse problema apresentaram erupções na pele durante a gravidez. E, devido ao número deste acontecimento registrado em Pernambuco, o Ministério de Saúde declarou estado de emergência em saúde pública de importância nacional para dar maior agilidade às investigações de novos casos que têm chamado a atenção de especialistas pelo caráter inusitado das ocorrências. Esse tipo de anomalia se manifesta antes do nascimento do bebê e causa deficiência mental, dificuldades de locomoção, visão e audição, além de crises convulsivas. Portanto, deve ser tratada como prioridade pelo Ministério da Saúde para que não seja algo que esteja no começo de uma situação mais grave em todo o país. E Luiz Eustáquio repercutiu e lamentou o atentado terrorista que matou mais de 120 pessoas na noite da última sexta-feira em Paris. Em nome de Deus eles estão matando pessoas, tirando vida de pessoas e se colocando em nome de Deus como se ele estivesse fazendo a vontade de Deus. Mas, sinceramente, o Deus dele não é o meu Deus. O meu Deus é um Deus de amor, é um Deus que dá vida e não um Deus que tira a vida de pessoas inocentes. É esse o Deus que eu acredito e é esse Deus que a nossa nação acredita. Então, nós somos solidários a todo povo francês. Eu fiz questão de ontem estar ali no Marco Zero porque é um momento de solidariedade porque a gente sabe o que aconteceu com eles e tem acontecido com outras pessoas. lá no Oriente Médio tem muita gente sendo massacrada, destruída todos os dias. É verdade que nós estamos falando aqui e aí diga-se de passagem para a gente reconhecer porque aconteceu num grande país. Aconteceu na França e nós estamos em muito sentido. Isso aconteceu num dos grandes países do mundo. mas isso tem acontecido todos os dias no Iraque. Isso tem acontecido todos os dias na Síria. Aquilo que eles fizeram lá na França ali eles têm feito todos os dias. E precisa-se realmente precisa-se tomar uma medida porque é inoportuno o que esse povo está fazendo. destruindo vidas em nome de Deus mas destruindo vidas de pessoas inocentes. Então nós não podemos de forma alguma aceitar isso e a gente repudia esse tipo de atitude ao mesmo tempo que é solidário o povo brasileiro é solidário com o povo francês e também com o povo de Mariana que também teve aquele grande desastre ali que matou várias pessoas. O vereador André Regis colocou em pauta um voto de aplauso a um texto do ex-ministro e também ex-vereador Gustavo Krause que pedia a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Apesar de ter sido discutida a matéria acabou não sendo votada. Jurandir Liberal foi o primeiro a criticar o requerimento. Segundo ele o documento omitiu informações e deveria ter sido mais explicativo e dizer que o artigo do ex-ministro tratava sobre a renúncia da presidente da república. Entre homenagear Gustavo Krause e aceitar o que ele escreve é outra história. Então, de imediato eu vi que era sobre algo que ele tinha uma redação de um texto dele. Aí pedi vista. No requerimento do vereador André Regis ele não faz anexo do texto. Carlos Guedes também fez essa mesma observação. e aí duas coisas interessantes. Primeiro era eu não tenho obrigação nem nenhum vereador tem a obrigação de ler tudo que Gustavo Calva escreve. Segundo o texto não está anexado para a gente fazer essa análise. Fui ler o texto e o texto é exatamente pedindo a renúncia de Dilma recomendando a renúncia de Dilma. Imagine se aqui a gente não estivesse atento e não tivesse pedido o requerimento então a Câmara de Vereadores do Recife aprovou um aplauso contra pela saída de Dilma. Eu acho que eu tenho certeza que não foi intenção do vereador André Regis fazer essa pegadinha conosco. Chamar pegadinha. Colocar esse submarino chamado submarino numa ação dessa natureza que aí seria o seguinte eu acho que o vereador André Regis se fosse dessa forma eu acho que ele está de um certo modo talvez não avaliando o grau de inteligência nossa que eu acho que não é o caso dele. Portanto vereador eu queria dizer a vossa excelência que eu não posso aplaudir ao mesmo tempo de aplauso contra um texto que alguém contrária a minha presidente. Já o líder do governo na casa vereador Gilberto Alves se mostrou preocupado com a posição política partidária do poder legislativo. Esse poder é plural aqui nós temos diversas matizes ideológicas e políticas aqui se estabelece o contraditório aqui a gente cada um tem a possibilidade de expor as suas razões as suas motivações as suas convicções políticas ideológicas programáticas mas aqui há de se observar as diferenças e há de se conviver com elas respeitosamente. Portanto eu gostaria primeiro que o vereador pudesse na sua fala se é que ele vai discutir o vereador pudesse expor o que é que de fato diz esse texto após tomar conhecimento do texto eu vou poder me posicionar se votaria a favor ou contra o requerimento mas de antemão já deixo claro que o meu posicionamento em regra para esse tipo de requerimento é sempre votar contra porque eu acho que a gente precisa separar aquilo que é gestão política individual e partidária daquilo que deveria ser um posicionamento político de um poder tão amplo como esse a gente representa a sociedade e o conjunto do povo do Recife eu acho que uma solicitação como essa deveria estar acompanhada de argumentos e fundamentos que pudessem de fato convencer que nós enquanto poder municipal enquanto poder público devamos nos posicionar a respeito de uma ou de outra posição e aqui não estou entrando no método vou fazê-lo depois quando dá do posicionamento do vereador e aí vou dizer quais são as minhas convicções em relação a esse assunto se é isso que eu estou entendendo que está colocado no teor desse texto Carlos Gueiros disse que concordaria se o pedido fosse pela transcrição do artigo mas ressaltou que voto de aplauso implica em posicionamento político isso aqui é uma posição política vereador isso aqui não é um julgamento de uma escrita nem da inteligência de ninguém não isso aqui é um posicionamento político vossa excelência retirou coloque aqui que é para transcrição nos anais desta casa essa publicação que eu sou o primeiro a assinar e se vossa excelência não fizer amanhã tem um requerimento meu pedindo a transcrição em respeito a Gustavo Krause que é uma autoridade que é um homem que merece a atenção de todo mundo não adianta o senhor querer jogar aqui a gente contra ele não essa é que é a posição Henrique Leite sugeriu que os artigos fossem incorporados a requerimentos como esse que isso não se torne uma praxe de você colocar um voto de aplauso não anexou o texto e a maioria dos vereadores podia votar um voto de aplauso com uma coisa que eles não concordavam apenas pelo nome Gustavo Krause que é querido pela maioria que tem ações importantes e boas na cidade e isso termina penalizando aqueles que poderiam votar a favor eu acho que não foi a intenção do vereador André Regis mas aqui nessa casa para perguntar quem é que conhece o texto e que se sente confortável em votar a favor ou contra eu acho que não temos então quando fosse pedir o voto de aplauso que o texto seja lido para que as pessoas conheçam no que está votando ao todo o requerimento o vereador André Regis deu explicações sobre a iniciativa aprovamos aprovamos aqui diversas matérias diversos votos de congratulações a escritores que escreveram e que ninguém leu ninguém leu eu aqui já aprovei vários livros votos de aplausos para livros que ninguém leu e alguém vai ler quando se reconhece o valor é pelo trabalho é pelo que foi escrito é pelo brilhantismo do que foi escrito e não necessariamente concordar acreditar que fosse diferente simplesmente iria inviabilizar esta casa agora eu pergunto ao vereador Carlos Gueiros Carlos Gueiros vossa excelência acabou de aprovar um requerimento de número 6023 de autoria do vereador Eduardo Cheira formulando voto de aplausos ao senhor Manuel Augusto do Rego Barros de Lima pelos relevantes serviços prestados à sociedade pernambucana eu pergunto a vossa excelência vossa excelência conhece os valores o que foi que o senhor Manuel Augusto do Rego Barros de Lima prestou de serviços relevantes porque se vossa excelência não conhecer vossa excelência está utilizando dois pesos e duas medidas significa que vossa excelência está concordando com os serviços relevantes prestados ou se vossa excelência concorda com o fato de que esta casa pode homenagear sim alguém voto de aplausos isso faz parte aqui da nossa tradição vereador nós aprovamos aqui há pouco tempo inclusive com um debate com o próprio vereador Jurandir Liberal um debate aqui sobre a entrevista que foi dada à veja do cientista político Marcos André Mello da Universidade Federal de Pernambuco que era uma posição contrária a que vossa excelência defendia e vossa excelência da mesma forma inclusive votou não fez objeção pela aprovação do requerimento Ora é importante que a gente entenda nesta casa que aplaudir alguém por ter escrito não significa concordar com o que foi escrito isso é uma regra básica da ideia de liberdade de pensamento liberdade de expressão Para o vereador Jairo Brito é preciso discutir o mérito da proposta E precisa discutir vereador André Regis é o mérito do requerimento se cada um que coloque o que pensa e a gente que eu acho que é brilhante e eu vou dar um voto de aplauso ao que está escrito pelo meu achismo sinceramente vossa excelência doutor professor André Regis a gente vai fazer mais nada aqui porque cada um que traga um texto do seu partido para ser cada um que traga um requerimento de voto de aplauso e que os vereadores tem que aprovar isso porque é brilhante na opinião dele não é inócuo isso inócuo eu vou concluir vou lhe dar é inócuo isso não tem objetividade nenhuma Marco Aurélio também falou em cuidado com a opinião do poder legislativo o que sai dessa casa a gente precisa ter um pouco mais de cuidado então eu quero adiantar que vou votar contra o requerimento porque eu não posso querer a soma dos nossos pensamentos sair o pensamento da câmara dos vereadores se posicionando numa questão que eu acho que não é o que essa casa deve fazer e nós devemos ter o cuidado nós devemos cuidar da nossa casa Osmar Ricardo repercutiu o assunto eu aqui tenho uma ideologia política sou filiado a um partido né e cada um tem direito de ser filiado a seus partidos e tem uma ideologia tem um pensamento não tem coragem de deixar votar o projeto porque eu não estou aqui vereador presidente Henrique Leite nesta casa aqui para discutir o direito do ex-governador Gustavo Krause ser cidadão do estado do Recife eu sei o que ele foi ele foi pelo direito que naquela época de ser colocado como governador como prefeito que era um direito que se dava a quem estava no poder de nomear as pessoas que eles interagiam na política mas eu não posso concordar com a política do democrata eu não posso concordar com a política do PSDB porque Fernando Henrique teve a popularidade 7.8 também 8 e o governo naquela época do PMDB e outros governos estavam apoiando o Fernando Henrique e a gente naquela época fazia oposição então eu acho falta de respeito do vereador André Regi e citar os vereadores citar esta casa aqui tirando esse processo apesar do debate o requerimento não foi votado porque o autor retirou a matéria de pauta a gente fica por aqui para rever esse e outros programas acesse nosso canal youtube.com barra Câmara do Recife até mais e até mais